Ei, eu abri tipo quero. Minha intenção é fazer dinheiro. Ué, tá gravando? Tia. Tia. É para a família. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos a mais uma edição. Vocês estão aqui a perguntar. Mas como é esse nega? Tá mandando. O que tá fazendo aqui? Família. Nós somos distantes. Mas quando me falam. Ah, não. A idade já não permite. Vocês ficam duvidados. Antigamente. Não há vez de novo. Depende. Caraças. É assim. Você quer ouvir uma música. Que recorre o mamba. Até não sei o que. Meter a cacete. E depois coisa. Tá sabendo? Sejam bem-vindos a mais uma rubrica. Do canal Kinga Pé do TV. A rubrica. Vocês sabem como é que é. O vídeo. Como eu já disse na semana. E nas duas primeiras edições. É uma nova rubrica do nosso canal. Que visa incentivar a produção de videoclipes. E também. Incentivar aos músicos. A apostarem mais nesta faceta da música. Hoje. Temos mais um Nigga da Street. Um Nigga extremamente talentoso. Um Nigga começando com o Duro. Agora ela vai ficar também meio dividida. Não sei se continuar com o Duro. Faltar na Kizomba. Mas acho que o Nigga agora dá pra fazer Kizomba. O Nigga chama-se Sililson Fecha. Já. Já soltou hits aí. Saiu a mãe dela. É. Uma cena aí da. Acho que minha avó. Mas hoje nós vamos. Vamos estrear uma música do Nigga. Que. Acho que não teve assim muita divulgação ainda. Acho que somos os primeiros a estrear esse Mambo também. Uma música muito ousada. O título da música é... Deixa-te-fazer. Acho que é isso. Ué, realizador é Deixa-te-fazer, né? Já. Já, já. Deixa-te-fazer. Vepa. Que fone. Vamos só esperar pra ver se deixa-te-fazer o quê. Depois eu volto. Até lá. Vou continuar a puxar minha música aqui. Pra ver a próxima coisa. O primeiro. Vepa. O próximo som a vir. DJ. Tudo aí o Mambo. É, ó, Samuê. É, ó, Samuê. Ooh, yeah. 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 Hoje a noite é só tu e eu. Tu e eu. Chara, eu quero ver tudo que a tua mente deu. O único bar que eu quero tocar é só teu Vem, vem, vem provar o que a tua amiga perdeu Oh lady vem Deixa tu cá mais além Se queres bebê com gastei Yeah, yeah, yeah Eu nem sei Que é o teu plano também Pode fazer-me bem Yeah, yeah, yeah Prendi os meus braços no teu corpo Hoje não te largo nem um pouco Deixa-te fazer subir, deixa-te fazer subir Deixa-te fazer subir, deixa-te fazer subir Prendi os meus braços no teu corpo Hoje não te largo nem um pouco Deixa-te fazer subir, deixa-te fazer subir Deixa-te fazer subir, deixa-te fazer subir Deixa a lama no teu pescoço primeiro Vais ver que fazer amor é tão bom Eu caí na magia do teu cheiro Mas algo comprido em mim levantou Fica, fica com mina nem comecei És o tipo de mulher que procurei És apertadinha e quentinha Deixa-te ensinar tudo o que sei Oh, uma lady, esquece o mundo Deixa eu empurrar mais fundo Deixa-te fazer subir, deixa-te fazer subir Deixa-te fazer subir, deixa-te fazer subir Prendi os meus braços no teu corpo Hoje não te largo nem um pouco Deixa-te fazer subir, deixa-te fazer subir Deixa-te fazer subir, deixa-te fazer subir Prendi os meus braços no teu corpo Deixa-te ficar mais além Se queres pedir com o gasteiro Deixa-te fazer subir, deixa-te fazer subir Deixa-te fazer subir, deixa-te fazer subir E aí E aí E aí E aí Mais uma vez Calma, macota Você pausa ainda aqui Depois o melhor acaba de resolver o problema É para sejam bem-vindos de volta A rubrica é Vídeos Que canal aqui na Pé do TV É para, curtimos o vídeo Ainda no nosso Nigga Se deu som fecha Produzido pelo Strago A música foi gravada Pelo Foi gravada e produzida pelo Samo Beats Um rala pra ti moniga É para, em relação à música Em relação ao vídeo Né Eu acho que foi um vídeo muito, muito, muito usado É É A patência nas cunhas gostariam de perguntar Mas Por respeito aos nossos subscritores Não vou perguntar Mas se lixo Para, tens que ligar para mim Me explicar em off Se no final de tudo Depois da gravação desse vídeo Se tu ficar chamando assim Ah, tipo nada Se fumar um morreu aí Porque eu não tenho lugar, moniga Verdade seja dita Galilá para que eu passo a seguir Mas pronto Deixa o teu comentário aí Já sabe Se quiseres ter o teu vídeo aqui Se quiseres sentar nessa cadeira Para fazer uma entrevista comigo Ligue para nós 912-8686-40 KingaP do TV É a nossa página no FB E o resto é a história, mano Hoje não vou mandar rala para ninguém Então agora, do Samo Beats Quero só agradecer aqui As organizações Kp Pelo, 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 pelo patrocínio Também sempre aqui Investir no Mambo Se não lutar melhor Fazer resto Conto sempre com o vosso suporte Subscreva até o canal Ative o sino das notificações Na próxima Pela próxima Temos mais um vídeo novo Até lá Um rala para ti Tchau Tchau Tchau